Música Olha só, noite de segunda-feira, nossa equipe de reportagem está aqui na BR-316 A guarnição da cidade de Conceição do Lago Açu, rapaz, estava trazendo um preso daquela cidade A viatura saiu agora da oficina e olha só o que deu, rapaz, deu baixa Pneu furou, né, e aí tiveram que parar com presos aqui Atenção aí os políticos aí de Conceição do Lago Açu, rapaz, vamos ter mais atenção aí com a polícia militar Situação está crítica aí para as viaturas, rapaz Vamos ter atenção aí, pedir providência aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão E aqui está o Nacional, rapaz, segundo informações ele teria ameaçado lá um indivíduo, né Fala aqui de boa para o Romarinha, essa ameaça aí, filho de Deus, procede É, foi, foi, verdade, foi ameaça não, ele também, ele também pegou esse pingaço para me atirar também Eu ia atirar ele também, só os outros podem me atirar, eu não posso atirar nos outros Ele estava querendo cancelar o teu CPF? Não sei nada não Como é o nome dele? Senhor de Carlos Foba Como? Carlos? Carlos Foba Carlos Foba Ele mora lá onde, em Lago Açu? Ele mora mesmo em pé mesmo, me chamam do bairro novo ali, eu sou do bairro novo e não tenho vergonha com ninguém Graças a Deus e, em primeiro lugar, eu preciso de Deus Só que eu fui passando, eu fui vender umas, eu fui vender umas fruzenas também, que eu também sou artesanato Aí quando eu passei de lá, ele pegou o facão e deu uma panada, disse que hoje ele matava um vagabundo Chamou de vagabundo? É, com certeza, quem ia passar naquele momento, 12 horas mais ou menos, era eu Eu digo, pai, então, tenho coragem de me matar Aí ele pegou esse pingaço, eu também peguei a minha Eu já ia estar me posicionando mesmo, ia atirar nele mesmo O que que tu tem a falar pro Carlos Foba aí? Eu não tenho pra falar pra ele, é o que ele tem, passa a respeitar a gente também como homem Que também minha mãe disse, quando eu nasci, eu sou um homem Aí eu me cabulo, eu fico mais encabulado que o filho dele rouba todos os dias Todos os dias o filho dele rouba O filho dele é ladrão, é? Rouba, aí eu não sei que tanto padrinho forte que ele tem Eu, graças a Deus, e... E aí, deu uma tramotina nas costas ou não? Deu não, deu não Deu não, deu não Mas tu ia partir pra cima dele? Eu já tava posicionado, já Como é teu nome? Meu nome é Evinho Como? Evinho Tem alguma passagem já, Evinho? É passagemzinha ré de... coisinha ré Tá aqui, rapaz, e o Evinho em deslocamento dele pra cidade de Bacabal A viatura aí furou o pneu, né? E aí fazemos aí um alerta aí para os políticos aí da cidade de Conceição do Lago Açú Dar mais atenção aí pra esse destacamento, né? Que tem à frente agora aí o sargento Vandir, né? Que está à frente aí do destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú E aí Obrigado.